Samba, Cidade, Povo e Resistência É desse conjunto de elementos que nasce o projeto Samba nas Feiras Criado para celebrar o samba e sua enorme importância cultural no DF É o povo do samba pelo samba do povo Ocupando espaços públicos e populares do Distrito Federal Então, Samba nas Feiras é esse grande encontro de amigos Grande encontro de músicos É uma honra estar podendo participar dessa festa aqui Porque a gente chega, a gente senta, a gente se abraça Vê os amigos e canta samba e se diverte, se emociona e chora Aqui é maravilhoso, que pega a gente de todos os níveis sociais Pessoas que realmente amam a música Porque quem ama o samba, ama aqui Música Música É interessante a gente sair de casa Pra fazer um almoço de domingo, pra sair, pra se divertir no domingo E de repente se deparar com um clima desse, numa feira popular Num ambiente popular, né? Que a gente menos espera, ter um fomento de cultura Eu acho que deveria ter mais vezes, na realidade, né? Fazendo a coisa, saindo mais das casas noturnas, saindo mais dos espaços fechados Pra estar nos espaços mais públicos, mais populares O samba na rua da cidade Representa que o samba está no lugar De onde nunca deveria ter saído É a rua Samba A gente não perde o prazer de plantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos santãs O seu ecoar O samba se renaiz Durando os filhos de luz Podemos sorrir outra vez Samba É perto do delírio do povo O samba Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não se amurrucar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba aparece no fundo do nosso vital Esse samba é pra você O que eu tô lá Vai criticar Queremos salvar Queremos acabar A nossa luta é a população É bonito de se ver Só morrer Do lado de lá Onde eu não há Pra nos impedir Você não se ama Mas quem que aplaude O samba O samba O samba A gente não perde o prazer de plantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos santãs O samba O samba é prazer de plantar O samba é prazer de plantar O samba é prazer de plantar Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu alimento natural O samba floresce no fundo do nosso vital Esse samba é pra você Que viva no ar, a criticar Querendo eslovar, querendo acabar A nossa cultura popular É a bonita de se ver O samba foi, no nome de lá O poder é no ar, pra nos impedir Você é o nosso samba, mas tem que aplausos O samba nas feiras Na verdade é a continuação De uma caminhada Que o samba de Brasília já vem fazendo Há muitos anos Eu acho que o samba chega aqui junto com Todo mundo que chegou aqui Eu acho que é um processo natural De uma cidade que as pessoas da cidade Tomem conta do espaço Da cidade pra fazer cultura Um povo sem cultura É um povo sem vida E samba é isso Samba é pé no chão Samba é palma da mão Samba é olho no olho E viva o samba nas feiras Viva o samba do Brasil Quando o terem vende a boca Toda cidade vai cantar Quando o terem vende a boca Toda cidade vai cantar Vai, 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 vai cantar Vai, vai, vai cantar Esse é o samba de Brasília Eu nasci com o samba, no samba me criei E do danado do samba, eu nunca me separei Salve o samba! É isso, histórico, isso é histórico, hein?